Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox? Você acabou de encontrar, galera, a Alpine Games e a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar o melhor preço do mercado em jogos mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox, galera. E claro, tem muitas promoções aqui no site. Você que curte um EAFC, mano, olha só o precinho maroto aí, mano, de EAFC 24 para PS5, rapaziada, Xbox e PS4, galera. Entre outras promoções aqui no site inteiro. Você usando o cupom DR18, você ainda tem um desconto top aqui no site inteiro. Então, estava procurando a loja, mano? Você acabou de encontrar, mano, a Alpine Games e a loja. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. A Alpine Games. Fala, galera. DR18, que é o Bricknari com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E galerinha, como todos vocês sabem, nesse domingo tem mais uma atualização do Domingão aqui no EFootball 2024. E nessa nova atualização do Domingão chegam sete jogadores especiais, tá? Quatro jogadores big times com efeito ímpeto e três jogadores épicos com efeito ímpeto, tá, galera? Então vamos aqui já mostrar pra vocês quem são esses jogadores Já estamos aqui no site do eFootballRub, tá rapaziada? Pra poder conferir pra vocês Já quero lembrar você que são dois packs diferentes, tá? Em um pack vem os quatro jogadores big times com efeito ímpeto E mais 146 jogadores nesse mesmo pack E um outro pack, no segundo pack, né? Vem aí os três épicos com efeito ímpeto E mais 147 jogadores aí normais e especiais aí junto desses packs Vale lembrar que esses packs são apenas por moedas e fútbol como sempre, tá? Então dois packs diferentes Primeiramente vou mostrar pra vocês o pack especial de big time com efeito ímpeto Que chega nesse domingo às 11 horas da noite nesse domingão, tá rapaziada? Então vamos lá O primeiro deles que vem aí, né? É o Grande Calabria, tá? O que vale também lembrar você aqui Todos esses jogadores que eu vou mostrar aqui pra vocês Tanto os big times quanto os épicos Vou mostrar aqui como eles são no level 1 Como eles chegam no game, tá? Infelizmente não tem como mostrar como eles ficam no máximo Mas sempre coloca na sua cabeça que todos esses jogadores dá pra upar bastante E que todos esses jogadores também terão 4 atributos que vão subir no efeito ímpeto, tá? Então pode ter certeza que vão ser tops demais Primeiramente aqui o Calabria do Milan Ele já vem no level 1, no overall 83, tá? Calabria lateral direito Ele no level 1 já vem com esses atributos aqui A pessoal, imagine ele no level máximo, tá? Os principais atributos dele aqui é dedicação defensiva Desarme, velocidade e resistência, tá? Lembre-se que tem 4 atributos desses daqui E ainda ganha efeito ímpeto E ainda vai dar pra você colocar ele no máximo Com certeza fica bem legalzinho esse Calabria Habilidades, ele vem com cruzamento preciso Passe aéreo baixo, marcação individual Interceptação, afastamento acrobático Liderança, espírito guerreiro e carrinho, tá? Então o primeiro big time com efeito ímpeto aí É o Calabria O próximo aqui é o grande Tomori, rapaziada Tomori no level 1 já vem no overall 83 Ele joga de zagueiro ou lateral direito, tá? Level 1, overall 83 Esses daqui são os atributos dele no level 1 Ele tem aqui como os principais atributos Desarme, impulsão e contato físico Lembre-se que vai dar pra você upar ele bastante E tem 4 atributos que ele pega aqui O efeito ímpeto Ele vem com habilidade de marcação individual Interceptação, afastamento acrobático Espírito guerreiro Superioridade aérea Bloqueador e carrinho O terceiro big time com efeito ímpeto Chega aí nesse domingão É o grande Giroud Giroud aí No level 1, overall 83 E ele joga de centro avante No caso CA, tá rapaziada? Giroud tem como seus principais atributos aqui Talento ofensivo Finalização Cabeceio Impulsão E contato físico Ok? Lembrando que ele vai upar bastante E tem 4 atributos que ele pega efeito ímpeto Então que sobe mais ainda esses 4 atributos Que tem os efeitos ímpetos, tá? Habilidades Ele vem com cabeceio Decisão à distância Chute com decolagem Finalização acrobática Chute de primeira Passes de primeira Curva pra fora Super substituto Espírito guerreiro E superioridade aérea E o último big time com efeito ímpeto, tá, mano? O último aqui desse pack de big time É aí nada mais, nada menos Que o Rafael Leão, galera Rafael Leão aí Joga de meia esquerda Joga de ponta esquerda Joga de centro avante Ele no level 1 já vem no overall 85 Ok, galera? Overall 85 aí no level 1 Principais atributos dele Ele aí é drible Condução firme Passe rasteiro Velocidade Aceleração E equilíbrio Ok, galera? Essas daí são os principais atributos dele Lembrando que esses aqui são os atributos dele No level 1 Como ele vem no jogo Coloque na sua cabecinha Que ele vai upar bastante Ainda tem 4 atributos E ele pega efeito ímpeto Não esqueça de subir seu like nesse vídeo aí, mano Sobe seu likezão aí pra poder fortalecer Habilidades Ele vem com pedalada simples Toque duplo Corte de calcanhar Puxada de letra Controle de domínio Chute de longe Toque de calcanhar Chute de primeira Passe em profundidade E super substituto Então esses daqui são do primeiro pack, tá? Eles vêm Esses 4 big times aqui Ok Vem nesse domingo Creio eu que seja em um pack Esses 4 big times Com mais 146 jogadores na mesma box, tá? Então essa daqui É a primeira box Com esses 4 big times Com efeito ímpeto Agora na segunda box, tá, rapaziada? Na segunda box aí Agora a box de épicos Com efeito ímpeto Primeiramente aí São os jogadores de seleções No caso são épicos Com efeito ímpeto National Team No caso aí Jogadores de seleções O primeiro deles aqui Cafuzão Lateral direito, né, mano? Joga de lateral direito Ou meia direita Cafu Grabo Level 1 já vem no overall 84 Esses daqui Esses daqui são os atributos do Cafu No level 1 Principais atributos dele No caso são Passe alto Resistência E velocidade Tá, rapaziada? Lembrando que ele também Upa bastante E também tem 4 atributos dele aqui Que vai ganhar efeito ímpeto E vai subir Mais ainda Cafuzão aí, mano Ele vem com as habilidades de Elástico Chapéu Chute com decolagem Passe na medida Cruzamento preciso De letra Marcação individual Interceptação Afastamento acrobático E liderança O próximo aqui Épico efeito ímpeto É o Carnavarro, né, galera? Antes de eu mostrar o Carnavarro aqui Sobe o likezão aí, mano Sobe o likezão nesse vídeo aí Não esquece, não Subiu o like? Se sim, brigadão, hein? Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Que ajuda muito também Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, mano Daquela força Se inscreve aí no canal Pra dar aquela moral Se inscreveu? Obrigado E se ainda não é inscrito No nosso canal secundário Se inscreve lá também Link do nosso canal secundário Tá aí na descrição desse vídeo E no comentário fixado Vai lá, tá? Então Carnavarro no level 1 Overall 85 Carnavarro Zagueiro Principais atributos dele Tá? É... Talento defensivo Desarme Agressividade E impulsão Esses daqui são os atributos dele No level 1 Tá? Lembre-se que ele vai upar bastante E ainda vai pegar Efeito ímpeto Em 4 atributos Mano Esse Carnavarro Parece que vai ser Um Zagueiraço Tá rapaziada Carnavarro é brabo Né mano Habilidades dele Ele vem aí com Cabeceio Marcação individual Interceptação Afastamento acrobático Liderança Espírito guerreiro Superioridade aérea Bloqueador Carnavarro e carrinho E carrinho São aí As habilidades dele E pra mim aqui né mano O mais brabo Desses packs De épico aí O grande Maquilele Da França Tá rapaziada Maquilele Volante aí Level 1 Overall 85 Atributos dele No level 1 São esses atributos Aqui Ok? Principais atributos dele Vai ser talento defensivo Dedicação defensiva Desarme Impulsão Contato físico E resistência Imagine essa fera No level máximo E com seu efeito ímpeto Mano Isso aqui Vai ser Monstro sagrado Habilidades dele aí Ele vem já Com controle de domínio Passe de primeira Passe na medida Marcação individual Interceptação Afastamento acrobático Espírito guerreiro Superioridade aérea E carrinho Maquilele Brabíssimo Sobe seu like aí Comenta nesse vídeo Quais foram aqui Os jogadores Que mais te interessaram Que mais te interessaram Que mais chamaram a sua atenção Aqui pra mim É o Maquilele E o Cannavarro Claro que tem aqui O Rafael Leão Também Que parece que vai ser Muito brabo O Giroud Também parece que vai ser Muito brabo Mas assim Pra mim Cannavarro E Maquilele São os dois aqui Que parece que tá muito brabo Não sei Se esse Maquilele Vai superar o Maquilele Épico com efeito ímpeto Né mano Que já veio há um tempinho atrás Temos que aguardar lançar Pra gente poder ver Como ele vai ficar no level máximo Pra gente poder tirar Nossa conclusão aqui Se ele realmente Vai ser melhor Tá rapaziada Então não esqueça Suba seu like aí mano Nesse vídeo Compartilha Se inscreve aqui no canal Se inscreve no nosso canal secundário Link do nosso canal secundário Tá aí na descrição desse vídeo E no comentário fixado Beleza Como sempre no final do vídeo Aqui novidades da Playstation Pra vocês Meus amigos Você aí que joga no seu Play 4 ou Play 5 E ainda não é assinante Da Playstation Plus Meu amigo Você tá perdendo muitos benefícios Tops Playstation Plus Tem 3 planos show de bola Aqui O primeiro deles O plano mais básico Que se chama Playstation Plus Essencial Você assinando o plano Essencial Você tem todos esses Benefícios aqui O principal benefício É que todo mês Você tem 3 jogos Disponíveis aí Pra você poder baixar E jogar No mês de janeiro Por exemplo São esses 3 jogos aqui Até o iniciozinho De fevereiro Tá Depois Muda aí Ah são esses 3 games aqui Tem aqui o Playstation Plus Extra Que é o plano mediano Da Playstation Plus Quais os benefícios você tem Além de você ter Todos os benefícios Da aba essencial Você tem um catálogo aqui Com mais de 250 jogos Mais de 300 Jogos disponíveis Pra você poder baixar E jogar no seu Play 4 ou Play 5 E claro Você também tem aqui O plano Playstation Plus Deluxe Você assinando o Deluxe Quais os benefícios você tem Além de você ter Todos os benefícios Da aba essencial E da aba extra Você tem aqui também Um catálogo De jogos clássicos Jogo lá da época De Play 1 Play 2 e Play 3 Disponíveis Pra você poder baixar No seu Play 4 Ou Play 5 Que você também tem aqui O direito de fazer Avaliações de jogos Como funciona esse Avaliações de jogos Vamos supor Que você quer comprar Aqui mano O Mortal Kombat Você quer comprar Mortal Kombat Só que você tá com medo De comprar o Mortal E tá com medo De não gostar do jogo E acabar jogando dinheiro fora Se você for assinante Da Playstation Plus Deluxe Você tem direito A jogar 2 horas do game Jogou 2 horinhas Curtiu? Vai lá e compra o jogo Não curtiu? Não tem problema nenhum Mano É bom que você Economiza essa grana Pra comprar um game Que você realmente goste Beleza galera? Então aí Não perca tempo Assine a Playstation Plus Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Tudo galera? Então é isso aí Um abração rapaziada Tchau tchau galera Fui Um abraço Valeu Valeu Tchau tchau